Hey, abelhinhas e zangóis! No vídeo de hoje eu tô aqui com a mamãe Oi, galerinha! E a gente vai fazer um vídeo maquiando a mamãe Mais um episódio de BBD E nós távamos aqui em casa, eu tava conversando com a Duda Deixa eu sentar aí, pra me ficar melhor Senta aqui no colo da mamãe, vem Vai! Caiu tudo Ai, esses tabarados A gente tava aqui em casa, tava conversando com a Duda Poxa, Duda, eu tenho uma festinha final de semana Eu queria tanto aprender a me maquiar, eu não sei me maquiar Eu só saio passar lápis no olho, batom, um blush e vamos embora É as coisas que ela mais usa, batom, blush e lápis Mas uso não, só uso isso Eu não sei fazer nada, não sei passar nada Aí a Duda, entrometida como ela é Mãe, pode deixar que eu te maquiei Eu falei, o quê? É, mãe, eu sei maquiar Eu falei, ah, tá Deixa eu te maquiar? Então tá bom, então vamos gravar pra mim ver como é que eu vou ficar Se eu vou ficar igual uma palhacinha Então hoje Vai não, vai ficar linda A Duda vai me maquiar Então se você quer me ver maquiada pela Duda Já vai deixando o seu Like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra você não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora Ai, bate a mão Bora lá E galerinha, vem, vem ser uma Belinha Zangão Vem fazer parte da família Ferrão pra gente chegar Hashtag Dois milhões de Belinhas Zangão Dois milhões Eu falo assim, é só apertar aqui no escreva-se Não custa nada Vai lá e você ajuda muito, gente Isso mesmo Então vamos lá, vamos começar pro vídeo Que eu quero ver como é que vai ser essa maquiagem da Duda Vamos E gente, não liguem, tipo Essa base Que ela É uma base em pasta, né? É Mas ela é muito antiga, gente É porque eu quase não uso Eu perdi a esponjinha dela E a Duda falou que vai dar um jeito Então Estou na mão da Duda Será que eu uso meu pincel? Estou na mão da Duda Confio na Duda Peraí, deixa eu fazer a foto do antes e o depois Deixa eu ficar aqui paradinha Que eu quero um antes e um depois Peraí Peraí um minuto Tá Ó, prendi meu cabelo todo Pra poder não atrapalhar a Duda Fazer maquiagem Deixa eu ajeitar aqui meus cabelos Presinhos Pra não atrapalhar na maquiagem da Duda Deixa eu botar uma aqui Pra passar aqui Não, acho que não precisa arquinho Vai ficar fofinho Pai, a galerinha quer te ver de arco, não é? Sim Então, ó, galerinha, vamos lá Esse é o antes O antes E o depois Que vai ficar super lindo E o depois Agora vamos ver lá o que a Duda vai aprontar Eu tô com medo Eu vou ficar pra onde? Pro espelho ou pra câmera? Pra câmera Pra câmera, então tá bom Eu tô com medo de usar essa base Eu coloquei um pouquinho no meu dedinho E eu tô com medo De usar Essa base Ai, Jesus Cristo Jesus Cristo Você que deixou Mas você deixa eu usar Tô com medo Será que a Duda vai me deixar igual uma palhaça? Eu não Não vou te deixar igual uma palhaça não A gente tem uma base líquida Eu acho que ela vai ficar mais fácil Posso sentar? Pode Pode De um lado vai ser líquida De um lado vai ser Pasta Eduarda Não passei mal Ai, eu vou amar esse vídeo Comenta aí Já deixa o like Porque eu mereço Galerinha Se ela me maquiar bem Tudo é festa Ela vai ter que me maquiar Sai um pouco líquida demais Olha isso Tá igual água Cadê? Pera aí Deixa eu te ajudar Ai Nossa Deixa eu te ajudar Esse negócio me machuca Meu Deus Cadê? Filfil Daqui a um Foi sem querer Meu Deus Meu Deus do céu Tem mais nada O que tem pra hoje é isso Nossa Eu lembro que eu ficava maquiando Fazendo isso com a Camila E eu pegava a sua base Então por isso que minha base acabou Eu tinha seis anos Seis não Sei lá Tão tantos eu tinha Hoje eu tenho oito Então meninas Se vocês quiserem me chamar pra dar uma aula Uma aula de maqui Será que eu me abaixo mais? Vou ficar mais baixinha pra você E galerinha E galerinha Puta Eu acho que sua maquiagem vai dar certo Vou me sentir a Maicon Jackson A Maicon Jackson A Maicon Jackson Já vai no blush? Não vai fazer o olho primeiro? Eu Sai lá Deixa eu vir por trás Eu tenho que ensinar ela Gente Eu nem sei Mãe Você quer que eu use a minha paleta grande Ou a paletinha pequena? O que você quiser Confia em você No seu gosto Só que não né E você veio pelo espelho né Cadê? Uai cadê o meu pincel bom? Ai eu perdi o pincel Droga Eu perdi um pincel Eu quero um puxadinho no meu olho Eu não sei fazer isso não Ah faz Eu não sei fazer Faz um gatinho Eu quero de gatinho Não eu quero de gatinho Eu vou deixar assim ó Cadê? Faz um de gatinho Não eu quero gatinho Mas primeiro é isso? Primeiro é o gatinho Que eu vejo de blogueira fazer Primeiro é a sombra Eu vejo de blogueira fazer gatinho Primeiro é a sombra Eu não sou blogueira Eu sou eu que eu te maquiando Então deixa Nossa ela é Eu sou uma linda Minha cabeça é linda Eu quero o que dá pra enxergar Isso é clarinho Não eu quero clarinho não Eu quero uou Cheguei Eu tô passando prata Prata não Dourado Não mas eu quero um bem forte E lembrando que a gente não é maquiadora Profissional E meu gatinho? A gente não tem gatinho gente É um cachorro Serve? Ah sou palhaça Eu quero fazer olhos de gatinho Eu não sei fazer Aprende Eduardo Você não falou que sabia maquiar? Nossa Eu falei que sabia maquiar Eu não entrei Eu não coloquei o gatinho Você quer? Você quer arroba? Quer delineado? Arroba Eu quero gatinho Eu vou estragar tudo Eu tô com medo Ah eu acho que fica fofinho Mãe olha Se você não gostou Lembra que eu te falei Agora mesmo Que eu não sei fazer delineado Gente ficou horroroso Ficou feio Cadê a Duda? E a Duda? Eu não tô enxergando Mas parece bonitinho a Duda Tá meio borrocadinho né? É rouba Deixa eu tentar fazer o outro Nossa Meu Deus E esse é permanente Fica 36 horas Mais um dia Um dia e meio tá? Eduardo Amanhã eu tenho que sair Acho que amanhã Deve ter saído Acho que no banho Ficou ridículo Gente peraí Meu Jesus Que que é isso? Parece que eu levei um soco na cara Gente olha isso Gente fala Esse aqui ainda tá mais ou menos Galerinha Agora esse aqui Parece que eu levei um soco Tá escuro Peraí Que egípcia Tá em siloma Cadê? Vocês não tão nem enxergando Olha Parece que ela me deu um soco na cara Ó Põe a câmera assim Ó Depois desse estrago Meu Deus Ela deu um soco na minha cara Já sei Como é que eu vou pra uma festa assim? Eu vou tentar consertar Então tá Você vai consertar? Então vamos lá Galerinha Diz ela que vai consertar Fecha o olho Posso pegar o liço imedecido? Não Você vai ter que ir até o fim assim Vai até o fim Quando ele anda parecendo esse Por que que um lado você fez direitinho E o outro lado parece um soco na cara? Sim ué Porque na hora que eu fui fazer Pegou um pouquinho grosso Hum tá Tô tentando esconder isso aqui ó Ele tá quase afundando meu olho Ah mas já ficou fofinho Tá lógico Meu olho quase caindo pra dentro Caindo pra dentro Pera aí Acho que ficou parecido Foca aí na câmera Pra ver se a galerinha Vê se tá bom Tá ficando uma princesa Sério Duda? Sério Quero nem olhar Tô com medo Ó só faltou a coroa Pra levantar a cabeça precisa Senão a coroa cai Sempre em pé Eu nunca consegui correr Assim eu não consigo fazer Eu vou ter que ficar assim Ah tá desculpa Vai Blush Blush Gosto de bastante blush Meu Deus eu tô me sentindo Com esse soco na cara Vamos lá Gosto de bastante blush Eu não sei quais são os pincéis Gosto de me sentir assim Igual uma palhaça Eu não sei quais são os pincéis Adequados Para esse tipo Será que tem alguém da galerinha Que sabe maquiar? Poderia ensinar a gente né Eu queria aprender a me maquiar Eu sou péssima Oh meu Deus Vai louca Precisa disso mesmo Eduarda Tá cuspindo na minha cara Meu Jesus amado Salvador Tum 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 Hum Já passou? Já Ah Meus cílios Quero cílios grandes Ai depois desse soco na cara Fecha o olho por favor Não sei maquiar de olho aberto Eu tô usando um porque eu tô com medo de usar o dois Cara Ela maquia lá e suja o meu nariz Tira Saiu Nossa Tá horrível Eu tô com medo Eu tô com medo Que maquiagem Ainda bem que ela tá botando tudo muito clarinho Não dá pra vocês verem na luz aí Tá muito engraçado Não tá dando pra vocês verem Não Duda Não foca mais não que piora Tá tudo muito clarinho Mas tá horrível A maquiagem dela Depois você vai me maquiar Me maquia bonitinha Por favor Tô tentando Eu não sei maquiar Espera Eu tô sentindo tacar esse negócio preto na minha cara toda Olha Olha aqui Que lindo Tá vendo? Ela põe o negócio sujo aqui Sujo o nariz Nossa mãe Olha meu soco no olho Meu soco no olho Doada Tá lindo Tá topzira Minha filha Acabou com isso Peraí 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 A coisa já não tava boa Deixa eu deixar o olho aberto Ai que susto Eu passei Não sei o nariz É o seguinte Isso não é vermelho do blush não É de eu tomar Massage Gente do céu Isso porque galerinha Ela se diz maquiadora E ela não para de passar Babi em mim Jesus olha Eu vou tentar tirar isso aqui e fazer de novo Olha eu tô conseguindo tirar A horrorosidade Vou tentar fazer de novo Cadê eu fiz? É o que eu já pedi Ai meu Deus Tá aqui galera Vocês apostam que eu vou conseguir sim ou não Botem aí embaixo nos comentários que eu quero saber Opa Gente eu não aguento mais a minha cara cheia de baba Acho que foi Ficou melhor do que o tapa Acho que é bom Olha o que vocês acham Aqui ó E a baba né E a baba Vou consertar Tá lindo Duda como você maquia bem minha filha Estou impressionada Fica assim Olha que luz Isso é tudo pra esconder Meu Deus Galerinha se eu fosse você Se um dia você fosse maquiada pela Duda Você corre Corre Não espera a Duda chegar Minha filha acabou? Acabou né Eeeh linda maquiagem Não Falta o batom Qual você quer Gente a gente pegou esses Esse é o meu e esse é o da minha mãe Só que aí a gente divide Qual você quer Qual você quiser minha filha Você que é dona da maquiagem Vou passar o meu Que ele é escuro Minha mão né Gente é muito bom o cheiro Ai eu amo isso Queria comer Tô me sentindo Tão linda Não tenho coragem ali Comprar um pão A princesa A princesa A princesa Ainda bem que ela quis fazer Uma maquiagem básica Assim tudo muito claro Não dá pra parecer muita coisa Porque imagina se ela faz Uma fanqueagem pra festa Que isso? Tão pontalhada Que ficou feio Ah tá E a gente sai com isso assim na cara? Não A gente fez assim Olha Seu Passo Esfrega a cara da pessoa Esfrega muito Até arrancar o couro Cabeludo Depois que você arrancar a pele da pessoa Você tenta fazer de novo Seu delineador E eu tô sujando Minha penteada Quarta vez fazendo esse delineador Meu Deus Sujeito de novo Ó Ó Galerinha Esse foi o vídeo É da minha mão Olha Vai Senta aqui Eu quero mostrar só pra vocês O final A minha mão É Ó Ó a minha cara A mão dela é uma coisa A minha cara Gente Se eu for Ó meu cabelo Tudo soltando Se eu for sair Eu não peço nunca Pra Duda me maquiar Por quê? Nunca Porque horrível a sua maquiagem Eduarda Aqui como a gente sai toda manchada Parece que levou um soco na cara Gente Isso aqui ó Vira aqui Isso aqui Eu quero falar Que foi da minha mãozinha Minha cara já Esse foi o vídeo Eu não gostei do vídeo Espero que vocês também Não tenham gostado Da minha maquiagem Deixa o like Enquanto isso eu sou É Deixa o like Se inscreve aqui no canal da Duda Que um dia ela vai aprender A fazer maquiagem Se Deus quiser E eu também Não vou precisar da Duda me maquiar Tô maquiando E tchau tchau Até amanhã Às oito horas da noite Minha mãe vai sair assim Deus me livre Eu vou tomar um banho agora Eu vou arrancar isso da minha cara Tá louco meu Tchau Até amanhã Às oito horas da noite Beijo Quem achou minha maquiagem linda Comenta Quem achou feia Comenta também Mas Ela ficou top Ficou Nossa Tchanan 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 Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí